Então pessoal, vamos continuar aqui o nosso jogo True Flur, vamos entrar aqui nessa porta que acabou de abrir Que é Ato 2 Então vamos lá, brilhou aqui, vou começar por aqui Uma tesoura Nossa Aqui eu vou precisar de mais umas alavanca, provavelmente, então não dá pra fazer nada aqui, vou sair Aqui em cima tem um troféu Um barman, um barman Aqui dá pra entrar, mas eu vou dar mais uma olhada, ver se tem mais algumas coisas por aqui Aqui acho que é uma porta que dá pra entrar, tem um quadro aqui E aqui, o que seria isso? Aqui tem tipo um labirintozinho, mas já copiou aqui ó, vai estar aqui Então eu vou entrar primeiro aqui Esse quadro aqui da lateral, vou dar uma olhada Tem algumas coisas pra mexer, mas eu não vou nem mexer, vou esperar de repente eu achar a senha daqui Melhor do que bagunçar aqui Vou dar uma olhada Vou dar mais uma olhada Vou dar mais uma olhada Aqui alguma coisa, a amostra sumiu tudo Aqui nesse painel não dá pra ir Aparentemente esse quadro tem que mexer Aparentemente esse quadro tem que mexer Vamos sair E vamos entrar aqui nessa outra lateral Uma foto Uma foto Um brilhete Então A porta Ok A porta abriu Vamos entrar Se tem um pano na lateral, depois eu pego Não abre a porta Ao quarto O quadro caiu, a gente levantou As flores, aparentemente não tem mais nada para fazer aqui, ainda não dá para usar a faca aqui, será que eu consigo usar tesoura? Não dá para pegar ainda para não voltar aqui, vamos ver se ela sai daqui, sai e sai né, tem mais um, alguma coisa aqui ó, aqui eu preciso de uma chave de boca, enfim tá, vamos sair daqui, aqui eu vou ficar no vasa, é, eu achei que ia na estátua, mas não, vamos ver para onde a gente vai, então isso nem pode voltar, mais um quadro aqui, o que é isso no bolso, o boneca mandou apertar X, mais alguma coisa, mais um card, vamos ver para onde a gente vai, então vamos entrar aqui para ver novamente, essa porta lateral, é, é, mas o espírito da menina estava aqui já, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui se eu mexo aqui primeiro, deixa eu ver aqui se eu mexo aqui primeiro, e aí 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 O que é esse? Não. O que é esse daqui, aqui? Olha aí. O que é esse daqui? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Burne, o que é esse burne agora? Agora eu tenho que fazer um Cosmopolitan, o Ice, o Vodka, o Orange, o Dice. Vamos pegar aqui, fazer isso, vou ter que vir aqui, deixa eu pegar, deixa eu pegar um, e o Trip. Agora tem que fazer um lazuli. Cambrero e vodca, o orange, o que é esse daqui? Aqui, o absinto vai, dá uma conchinha, agora o absinto e o burn. Ok, vamos ver para onde a gente vai agora, vamos voltar aqui. Sala lateral e aqui dentro provavelmente. Essa tipo 4 aqui dentro. Parafuso. E vamos voltar. Na última sala. Vamos lá. 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 Não dá para fazer nada aqui ainda. Ficou ok para a gente meter todas as portas, então... Vou voltar aqui... Essa parte aqui faz tempo que eu não vou aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui... Mas aqui eu não tenho que mexer ainda. Aqui, lá na entrada, deixa eu dar uma olhada. Flores. Pode ser que eu substituo essas flores aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver qual é a sala. Acho que é essa sala aqui. Vamos ver se dá para substituir. Ainda não dá, acho que é pouca flor ainda. Tem mais flores. Acho que aqui tem flor também. Aqui tem mais que isso mesmo. E tem mais um local que tem flor. Deixa eu ver se é aqui que tem mais algum... aqui também tem flor. Aqui também tem flor. Tem flores. Deixa eu ver se aqui ainda se encontra alguma coisa de flores. aqui. Aqui tem flor também. Aqui tem flor também. E tem flor. O que que tem esse barnel aqui? Aqui tem flor também... Provavelmente acho que as flores lá no vaso. Vou ir aqui dar uma olhada novamente para ver se tem mais alguma coisa. Aqui flor, aqui sim. Vou tentar para ver se eu já consigo colocar essas flores no bouquet. Que é aqui. No bouquet não, esse bouquet é no vaso. Vamos ver se já dá. Certo. Foi. Aqui agora pode voltar. Essas flores estavam velhas. Depois vou precisar de uma foto para pôr nesse porta-retrato. Também. Estão fora. Estão fora. Não minutos. Vai. . 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 Alguma coisa que eles não diziam que estava mexendo no porta-retrata Nesse painel né Ok Não faz mais nada Vamos ver se é isso mesmo A porta onde tem as flores Aqui Isso Porta-retrata e abre a porta Vamos entrar Boques Ainda não mexe Mais um troféu Alex E aí Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aparentemente é só isso Para ver essa foto Para ver essa foto E aqui nesse casaco Um adesivo Um adesivo Abrilhando aqui Olha Olha Antes Tipo a balança Tem mais alguma coisa Vamos lá 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 Eu não sei onde ele está. Vamos tentar montar essa foto para ver se tem alguma coisa que indica peso ali. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então aqui mais um olho E essas cartas ficam sobrando Certo Então é isso daí pessoal Vou parar para o vídeo não ficar muito longo E até a próxima parte De True Fear Forza Ken Parte 2 Então tchau para vocês